E bom galera, um vídeo um pouco diferente no canal para mostrar para vocês sobre o Realme 12 Plus. Será que ainda vale a pena em pleno 2024 uma semana utilizando? Vamos ver tudo e mais um pouco sobre ele. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Enfim, galera, o Realme 12 Plus tem uma tela de 2000 nits, galera. Olha o brilho desse caramba, cara. Isso aqui é muito bom. E bom, sua câmera tem 50 megapixels na traseira, né? Que é uma câmera muito boa, muito boa mesmo. Vamos tirar uma fotinha aqui. Vamos entrar um pouquinho mais para dentro aqui para ver o resultado dessa foto. Olha que foto bacana, galera. É uma foto que ficou muito boa até. Um resultado bem bacana. Só que não dá para ver por vídeo, né? Então, o resultado real. Então, vamos ignorar esse fato. Mas a câmera, sim, é muito boa e que compete bem com os concorrentes. Ah, o material dele atrás, ó, de couro vegano e tal. Aqui no centro, ó, uns detalhezinhos em 3D. Muito bacana mesmo. Esse celular foi recebido para teste pela Realme, tá? Então, eu vou ficar uns 15 dias com ele. Na verdade, já passou uns 7. Então, já já vou ter que devolver. E, pois é, a Realme provavelmente vai mandar outros para análise aqui para o canal. Então, se inscrevam no canal se vocês querem mais vídeos sobre Realme. Pois é, vai chegar bastante Realme aí para teste, hein? Enfim, ó, temos aí Bloodstrike, Free Fire instalado, Metal Slug, que eu ainda não testei, tá? E, bom, ele tem o Dimensity 7050, que é um processador muito bacana, bem potente para um aparelho que ele é, tá? Ele é mais potente até que o meu, que é o Snapdragon 6S Gen3, o Moto G85, né? E o desempenho dele é impecável, muito bom, muito bom mesmo. Roda aí o Bloodstrike a 120 FPS. Free Fire, pelo visto, nenhum celular suporta 120 nele, pelo visto, né? Roda sempre 60. Isso roda cravado, isso é muito bom, isso é muito bom mesmo. E também, galera, ele tem uma bateria de 5 mAh, que é uma bateria grandiosa, uma bateria muito boa. E 67 watts de carregamento, ele carrega em 30 minutos, galera, 30 minutos. Tipo, 30 minutos é muita coisa, muita coisa mesmo. E, bom, tela AMOLED de 120 Hz, Full HD, como eu falei, de 2000 nits, que é uma tela muito boa, muito boa mesmo. Olha só, ó, no sol aqui, ó, dá pra ver de boa, tá? Dá pra ver de boa, tá vendo um sol muito forte, então... É, um sol muito forte assim, talvez, talvez, não dê pra ver muito, mas... São 2000 nits aqui, firme e forte. Mas, enfim, galera, de resto aqui, ó, USB tipo C, microfone embaixo, alto-falante embaixo também. O alto-falante aqui, ó, em cima, eu falei que era infravermelho, sem querer, tá? Mas é um alto-falante aqui em cima, conexão P2 e outro microfone pras vídeos na traseira. Pois é, esse aí é o Realme 3, o que vocês acharam... Ou, Realme 3, não, Realme 12 Plus, galera, o que vocês acharam do Realme 12 Plus? Comenta aí embaixo, eu quero saber muito a sua opinião, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. E é isso, até mais e fui!